Mentira que deu certo! Caramba! Aí galera, vocês viram aquele filme Maqueirão, Vingadores dos Marcos? Pois é, a gente está aqui, direto da Torre dos Vingadores, e não sei, pois é. E já que é para fazer história, já que... parte de toda história, de toda jornada é o fim, eu queria dizer, honrosamente, que esse filme contou umas vozes de Duda Espinosa, Marco Ribeiro, Mauro Horta, Alexandre Moreno, Márcio Araújo, Fernanda Baroni, Maqueir de Visita, Jorge Lucas, Marcelo Garcia, Leonardo José, Gabriela Medeiros, Saminho Moura, Miriam Fischer, Márcia Coutinho, William Portaigler, Rafael Rossato, Francisco Júnior, Silvia Goiadeira, Priscila Mori e Carlos Saigo. Direção de dublagem, Sérgio Montu, técnico de gravação, Herbert Maria, versão brasileira, TV Grupo. Olá! Eu tenho várias pessoas para apresentar para vocês. Senhoras e senhores, Wakanda para sempre, Rodrigo Oliveira! Wakanda para sempre! Gabriel Oliveira, Júnior Moura! Eu tenho nojo de você. Eu tenho nojo de você de longe. Marcela Mori e Rosa da Mora. Jura? É esse aqui? Caralho! Brigadores! Avante! Francisco Júnior, Palcão! Aê! Já com a Mélia! Agora é com medo. Já com a Mélia! Obrigado! Por favor, não joinha até mim, senhor das estrelas. E eu sou a viola e vizinhança! Agora os Vingadores. A gente tá indo pro palco que um dia vai ser de Paulo Ricardo, mas hoje também é nosso. Nós, os oito, podemos chamar de oito Vingadores, né? Então, as vozes da versão brasileira estamos aqui. Então, custa o que custar. Parte da jornada é o fim e ela acaba de começar. Nós estamos vivos! Estamos aqui pra você, ó! Valeu, galera! E eu muito obrigado ao Winoplex por proporcionar essa experiência pra vocês.